A Mãe da Alegria, Viva a nossa Céu dos Prazeres, Viva a nossa Padreira! Viva a minha sorte, Viva a minha sorte, Viva a minha dignidade, Viva a minha dignidade, Viva a minha LOVE, P отличar a minha verdade, Viva a minha forte, Viva a nossa Céu dos Prazeres, Viva a minha forte, Viva a minha forte, Viva a minha morte, Viva a minhaigmunda. Amém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Cristo, Ave Maria, 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 Mãe de Cristo, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Cristo, 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 Ave Senhor Virar a mulher Que a terra criou O braço de Deus Maria deixou O sonho de mãe Maria cantou Não vou encontrar a paz Maria que fez O Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que sobe Vem pra seu Deus Maria do povo Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Jesus Ave Maria 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 Ave Maria